E tem gente que resolveu aproveitar o Carnaval de um jeito diferente, longe da agitação e do samba. Nosso repórter Paulo Vitor e o cinegrafista Manuel Gomes foram a algumas cachoeiras da cidade e flagraram pessoas que aproveitaram o feriado de Carnaval para descansar em contato com a natureza. É Carnaval, mas tem gente que prefere um programa bem mais tranquilo. As cachoeiras são uma boa opção, principalmente para quem gosta de curtir a natureza. Locival aproveitou o tempinho livre no trabalho e trouxe toda a família. Chueiro, Carnaval aqui em Muré, a natureza, parente do rei das ursas, esses que moram no João Três também, meu primo. Só em família, um churrasquinho, uma cervejinha. Está preferindo um programa mais tranquilo? Mais tranquilo, light, peixinho, a brasa, escalosão, feriado. Faz parte, né? Faz parte do Carnaval brasileiro, né? E de Muré também, gente. Essa turma mal chegou e já foi colocando a carne para assar. Adriano, churrasco e cachoeira, combina? Oh, show de bola. Combina e muito. Descanso, lazer. Isso aqui tudo de bom, é paz. Faz parte, não é? Com certeza. É bom curtir o feriado? É bom demais. Isso aqui dá descanso. Pode experimentar um pedacinho da sua carne aqui? Deve. Valeu, obrigado. Luiz Carlos é de governador Valadares. Sempre que vem visitar a família em Murié, ele aproveita para se refrescar. Descansar a mente, né? A gente fica muito tenso, né? A gente no serviço, tem a menina que é escola, a esposa que é a dona de casa, né? Que toma conta. Então, nós temos que distrair um cara para fazer parte dessa vida nossa aí. A cachoeira do Rio Preto é uma das mais visitadas da região. E quando o rio está baixo, vários pontos como esse onde eu estou agora ficam rasos. Mesmo assim, é importante tomar alguns cuidados para evitar aqueles imprevistos que são desnecessários. É o que explica o tenente do Corpo de Bombeiros. Entrar nas águas sem conhecer o local, saber profundidade, pedras, as cachoeiras, elas possuem a característica de limo nas pedras, que é muito escorregadio. Essa turminha sabe que cachoeira é perigoso e não querem dar bobeira. Tem que tomar muito cuidado para não afogar. É, não pode dar bobeira.